Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Agradeço a todos que sempre estão aqui dando aquela moral pra gente Todos os inscritos no canal que sempre aí dão aquele like maravilhoso que a gente gosta de pedir, né? Que é importante pra gente Se você chegou aqui e você ainda não é inscrito no canal Faça parte desse quase 3 mil inscritos que aqui estão, né? E se inscreva no nosso canal Estamos pouquinho pra chegar aos 3 mil aí Então não deixe de fortalecer o nosso trabalho Se inscrevendo, ativando o sininho aqui Que aí todas as notificações dos nossos vídeos novos vocês vão receber E se você já é inscrito e sabe que você tem aquele valor importante pra gente Continue curtindo e comentando todos os nossos conteúdos aqui, nossos vídeos E é claro, não esqueçam de compartilhar, beleza? A gente agradece, ó O crescimento é tudo por conta de vocês Hoje vamos falar da Kombi Barn Door 1954, né? Do nosso amigo André Taqueda Da Restaura Carla de Mogi das Cruzes Resumidamente, esse carro ali foi achado em São Caetano do Sul, né? Pra quem não conhece, fica no Grande ABC Paulista Esse carro ficou 47 anos parado Pra gente que tá acostumado a ver essas histórias mais pra gringa Acha que isso aqui não é possível no Brasil É raro, mas Graças a Deus aí teve Uma dessas histórias aí E que a gente pôde conhecer o carro de perto Parabéns André pelo carro Parabéns por tudo que você tem feito neste carro Que Deixa um pouco da história dele vivo aí, né? Se você quer saber um pouco mais da história desse carro Lá no próprio Canal da Restoracar, né? Tem uma história completa aí que o André conta sobre Desde quando ele começou a negociar o carro Até os dias de hoje Aqui você vai poder ver um pouco o que a gente Conheceu do carro lá no Sambódromo do IMB A gente teve um encontro de Kombis lá no último feriado E aproveitamos pra fazer uns takesinhos dessa Kombi aí Eu posso dizer pra vocês que do jeito que tá Eu não faria mais nada O André acho que teve essa mesma percepção Então fica aqui meus parabéns pro André Pelo carro, né? Por manter essa história viva aí E parabéns também até pra família do Antigo Pupetaro aí Que manteve Por mais que o carro tenha ficado parado Manteve o carro lá E caiu em boas mãos Beleza? Vamos ao vídeo Não esquece de dar aquela moral pra gente Se inscrevam no nosso canal Bora lá Fui! At first I didn't think that I was cut enough to bleed Then I saw my secrets getting swallowed by the sea Through a time that I saw a diamond flow How you brought me home I guess I'll never know With God as my witness Never had it so good Jumping into love Fires into dry wood Started up as nothing Now it's good And it's all on you With God as my witness Never had it so good Jumping into love Fires into dry wood So I started up as my witness Fires into dry wood So I started off as my witness In the wild So I heard my drink If you want to know So I'm on you It's all on you To be the first